Aumente o volume para escutá-la. Elas iam para aprovechar-se das mulheres. Elas esclavizavam, las maltratavam. A mi mamá, por ejemplo, se la llevaron con engaños, con empleado el servicio. La encerraban y hacían dormir en el piso de la cocina. Que a sua contribuição não seja apenas aumentar o volume. Dê voz às mulheres refugiadas pela violência. Amplie suas vozes. Reaja. Junte-se a nós em amplifiquesuasvozes.com.br Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados. Acnur. Apoio. Empresa Brasil de Comunicação.